Salve família, tudo beleza? Bava, bava, bava gamer na área, isso mesmo galera, hoje aqui trazendo mais um videozinho, mais um videozinho daqui, daquele, vocês sabem né, The Black Squad galera, depois de tanto tempo estamos aqui de volta dentro do game galera, hoje abrindo caixas galera, em busca da nossa querida Carambit Raybon galera, isso mesmo, faz tempo que eu não abro mais caixas aqui dentro do nosso querido Black Squad, então hoje eu decidi, eu pensei, eu vou trazer algum conteúdo do Black Squad, pra quem não sabe, desculpa aí, estou focado hoje atualmente fazendo stream e jogando lá o nosso Valorant, que vai ser lançado dia 2 de julho, desculpa quase buguei, me confundi entre julho e julho, mas estou vivo todos os dias na Twitch, a Twitch está na descrição do vídeo, pra quem quiser me acompanhar lá, quero também a opinião de vocês, estou pensando seriamente em voltar a trazer as lives pro nosso Youtube galera, a trazer lives de Black Squad, Apex e Valorant galera, então quero a opinião de todos vocês, se vocês querem que eu continue trazendo lives lá na Twitch, eu continue, volte a fazer aqui no Youtube galera, então bora lá pra 100 mais 100 longas, vamos começar aqui abrindo algumas caixas aleatórias, pra dar aquela desbugada na nossa conta, e depois vamos lá pras caixas, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou tentar abrir aqui pelo inicio, vamos tentar achar aqui alguma arma do meu gosto, que eu queira né galera, e depois bora lá pra as caixas da Carambit Reibow, vou tentar a Cell Pup Damasco, era uma faquinha que curtia pra caralho, 6 caixas, vamos abrir 6 caixas, depois vamos pra 10 caixas lá da Carambit Reibow galera, vamos ver se hoje conseguimos sair daqui com alguma coisa boa, então galera, como é que vocês estão tendo experiência aqui no nosso Black Squad, eu tô parado, tô voltando agora, dar uma interagida aqui no jogo, devagarinho estamos voltando, vamos aqui, cadê as caixas, são 10 caixas e 10 chaves, bora lá, vamos abrir, primeira caixa de 9, será que vem algo, vai vim o que, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, tá de sacanagem, bora, eu me esqueci que essa caixa aqui, acho que se não me engano vem todas as armas, eu não tô lembrando o que que vem nessa caixa aqui, nossa velho, veio a Sniper, bora, mais 8 caixas, que que vai vim aqui, velho, nossa, mais uma Bart, velho, que putaria, velho, vem, vem capeta, não, P90 é sacanagem, velho, P90 flocos, agora não tô lembrado qual são as armas que vem aqui, velho, deixa eu até ver aqui galera, que eu tô, eu me esqueci, deixa eu ver, vem a Karabit Rainbow, AEK, Cavalier Rhino, Damascus Gold, ah é verdade, agora me lembrei que vem a Cavalier também, e essa AEK também é muito linda galera, então vamos em busca aqui um desses três itens, quem sabe tivemos sorte, sorte aí depois de tanto tempo sem jogar, vamos abrir umas caixas, vamos ver se dá sorte sim ou não, mas vocês sabem né, que aqui dentro da Black Squad é quando eu nunca tive sorte, nossa, vem uma faca, mano, sério, velho, e daí ainda, ainda o jogo, o jogo puxou, né, cara, mano, que raiva, pra que duas facas, velho, me dá a Raybo, velho, ó, tem novo faca, mano, eu quero, mano, o que que eu quero com essas facas podrem, mano, aí o jogo ainda faz aquele esquema, tipo, quando que tu ganha um bagulho bom, o coração bate, velho, e para, velho, pra que, velho, isso é um item bom, é uma bosta, mano, olha só, velho, ah, meu, que chapéu, velho, mais duas caixas, velho, ah, não, mano, ah, meu Deus, eu não lembro a última vez que eu ganhei alguma coisa dentro do Black Squad, pra falar sinceramente, pra ser sincero pra vocês, cara, igual abri caixa, caixa, caixa já nesse jogo e nunca consegui ganhar nada, velho, caralho, mano, tipo, barra, última caixa, tá de sacanagem, mano, vai tomar no cu, velho, chega até, voltei hoje a jogar e já deu uma desanimada, vocês acreditam, velho, vocês acreditam, não, vocês acreditam, velho, caralho, maluco, nem a pau, velho, infelizmente, não ganhamos nada dessa vez, tô guardando dinheiro aqui, galera, mais pra frente, quem sabe, eu vou, com os best coins, aqui, eu vou tá comprando a Karambit Galaxy, a Balisong Galaxy, mas meu sonho, na verdade, era ter a nossa querida, antiga Karambit Rainbow, faz tempo que eu tô tentando droppar ela, mas não tô conseguindo, e pra quem vocês não sabem, né, a caixa da Karambit Rainbow hoje tá um real, né, mas, é pouco, vocês vão ver, né, mas, pra um jogo como o Black Squad, já é muito, né, velho, sem contar que vocês têm que comprar as chaves, que são duzentas, duzentas balas, né, no caso, e, tipo, assim, pra tá ganhando essas desgraças aqui, mano, é complicado, né, velho, Então, galera, quero que vocês deixem aquele like, deixem o comentário construtivo, pra eu tá voltando a trazer vídeos dentro do game, o que que eu posso tá trazendo pra vocês, CFs, ranqueadas, gameplays, o que que vocês quiserem, comentem logo abaixo, que eu vou tá pensando com carinho, e vou tá voltando a trazer vídeos de Black Squad, pro nosso canal, galera. Também lembrem de comentar, se vocês querem que eu continue fazendo as lives, lá na Twitch, ou se eu volto a fazer as lives aqui no YouTube, galera. Então, galera, hoje o vídeo vai ficando por aqui, um vídeo curto, eu queria mais tentar trazer um conteúdo construtivo, e avisar que eu vou voltar a trazer os vídeos no YouTube de Black Squad, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho nas notificações, pra não ficar de fora nenhum vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.